O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Bem-vindo a essa festa, o Natal Está chegando, é Coca-Cola Chegando mais perto da cidade O Natal bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo o Natal Em vez da nossa festa, o coração Essa magia é sempre uma emoção O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal A magia é para todos E o sonho é para viver O Natal feliz, vamos celebrar Coca-Cola e você Feliz Natal Feliz Natal Coca-Cola Tal Natal, Natal Tal Natal, Natal Canta uma canção E traz ao mundo paz no coração E faz a gente ter a sensação Que há sempre o lado bom Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que você tem de melhor Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que você tem de melhor Natal, Natal, Natal Natal, Natal Natal Já chegou o Natal, espalhe a alegria pelo ar, divida seu sorriso com alguém, convide pra sonhar, já chegou o Natal. Tem uma história que eu ouvi, enquanto eu viver vou repetir, que é pra eu lembrar, pra gente lembrar, vamos festejar, é. Tudo começou, era uma vez, o pedido que uma menina fez, encher o mundo de felicidade, papai noel faz isso de verdade. Já chegou, chegou a felicidade, já chegou, é só a felicidade, já chegou, é o Natal. Já chegou, chegou a felicidade, já chegou, é só a felicidade, já chegou, é o Natal. É o Natal. Um menino num lugar distante Fez um pedido no mesmo instante Que o mundo fosse melhor E Papai Noel ouvisse ele dizer Eu tenho sonho, eu tenho amor E uma família que eu dou o maior valor Manda felicidade e um céu azul Pra todo mundo de norte a sul E de vez em quando também Faz a gente sorrir, faz tão bem É tempo de sorrir, é Natal E a gente quer se divertir Que eu ganhei sorrir um dia Que espalhe amor e alegria Que a gente se curta muito E abra toda a felicidade junto Já chegou, chegou a felicidade Já chegou É só a felicidade Já chegou, é Natal Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, chegou a felicidade Já chegou, é Natal Papai Noel, eu tô te ouvindo Vejo as pegadas que você deixou Vem todo mundo Vem todo mundo Que é pra eu mostrar Que o amor cresce Se a gente acreditar Já chegou, chegou a felicidade Já chegou A realtà Já chegou, chegou a felicidade Já chegou A皆さん Amém. Enneve, venci, 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 venci!